Jornal da Manhã e Jornal da Manhã acompanhando pela Itat Live no nosso canal oficial no Youtube, um abração pra esta turma, tá sempre ouvindo a Rádio de Minas e esperando as últimas do Cruzeiro, que segue a preparação, você falou aí Milton, de dois resultados da Série B do Campeonato Brasileiro, dois times do G4 vencendo, o Cruzeiro enfrenta um que está no G4 e o outro a princípio é o Botafogo, que vai jogar fora de casa, então, depois do empate com o CRB CRB tá com uma sequência impressionante já, sem perder na competição o Cruzeiro empatou com o CRB e agora tem o Goiás que só teve até então uma derrota em casa na Serrinha, nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB não tinha perdido em casa ainda e não perdeu o Goiás só uma derrota e é esse o adversário do Cruzeiro todo mundo sabendo na toca que o time terá muita dificuldade no compromisso da terça que vem, feriadão na Serrinha em Goiânia a preparação tem treino em dois períodos nesta quinta-feira na toca da Raposa dois, ontem foi a reapresentação, Thiago Reis acompanhou todos os detalhes, teve um trabalho coletivo dos reservas com o time sub-20 e o Vanderlei ganhando boas opções pra este duelo contra o Goiás daqui a pouco vamos passar a limpo todo mundo que tá voltando quem ainda segue no departamento médico, quem tem previsão de voltar, enfim, tudo sobre o DM do Cruzeiro, mas antes onze e trinta e nove, o Matheus Pereira que voltou a ser titular com o técnico Vanderlei Luxemburgo ele está conosco aqui no Rádio Esportes, primeiro falando sobre esse momento vivido com a camisa celeste, já passou por muita coisa, já entrou no time, saiu do time, ficou sem ser relacionado e o Matheus relembra até as dificuldades que ele sempre encarou ao longo da sua jovem carreira, fala Matheus. Então, desde quando eu saí de casa com quatorze anos pra vir pro Cruzeiro, né? Eu já amadureci demais, fiquei cinco anos morando na toquinha, sozinho, longe da família, agradeço a todos os profissionais lá que me deram o total apoio na toca um e nesse ano que eu tô no profissional, venho aprendendo bastante também, amadurecendo com o tempo, com os mais experientes e eu sempre tive uma característica maior de atacar, porque eu comecei como meia, eu aprendi a marcar também na lateral e eu procuro marcar bem e quando ter espaço, apoiar. Matheus Pereira também falou sobre a importância do técnico Wanderlei Luxemburgo, agora dando muita confiança pra ele, tendo uma sequência entre os titulares. O professor Luxemburgo vem dando bastante confiança pro nosso grupo, pros mais novos, pros mais experientes, ele ele deixa bem claro pra nós que tem que não tem idade pra jogar, quem tiver melhor ele vai colocar pra jogar e ele tem dado bastante confiança pra nós e vem dado certo. É um treinador multicampeão que veio cheio de energia pra treinar nós e com a metodologia muito boa e a gente tá crescendo a cada jogo, a cada treino, ele vem me dando oportunidade pro Thiago, pro Adriano, pra todos e a gente vem aproveitando da melhor forma e espero cada vez aproveitar mais as oportunidades. Matheus Pereira também falou sobre os vários momentos até aqui nesta carreira que começa no profissional do Cruzeiro, como eu disse foi titular, deixou a equipe, não foi relacionado, esteve mal em algumas oportunidades, mas deu a volta por cima e agora foi um dos destaques contra o CRB e tendo, repito, esta confiança do Vanderlei, ele analisou essa situação. Eu creio que o alto e baixo do do atleta profissional é é normal, a gente tem que quando tiver mal voltar o mais rápido possível, né? Eh a jogar bem, treinar bem e sobre as negociações eh existiram as sondagens, né? Algumas algumas negociações, mas minha cabeça tava totalmente focada aqui no Cruzeiro, trabalhando aqui forte pra quando a oportunidade pintasse de novo eu estar preparado pra pra aproveitar. Professor Lucha me deu oportunidade e eu eu venho aproveitando a cada jogo e espero dar mais alegria aos torcedores e e amo os companheiros também ajudar lá dentro de campo. E pra fechar Matheus Pereira comentou mais uma semana importante de trabalhos até o próximo compromisso na série B terça-feira contra o Goiás. É muito importante ter a semana livre pra trabalhar, pra ajustar algumas partes que o professor queira eh e já projetando o jogo contra o Goiás vai ser um um jogo bem difícil, um jogo fora onde o Goiás vem bem na competição, mas a gente vem de um acrescente muito boa e também já são oito jogos sem perder e e três jogos sem sem sofrer gols e a gente vem de uma crescente muito boa com o professor e esperamos fazer um uma grande partida lá pra sair com os três pontos que é o nosso objetivo maior. Muito bem, tá aí então o Matheus Pereira lateral esquerdo conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia Júnior Brasil ele vem ganhando uma sequência e na entrevista depois do CRB, do jogo contra o CRB, o Luxemburgo falou, esses garotos tem que colocar pra jogar, elogiou o Matheus Pereira, o Adriano, o Thiago, o Marco Antônio, atletas que estão tendo oportunidades agora com o técnico Vanderlei Luxemburgo, Júnior Brasil, bom dia. Bom dia, um abraço, Samuel, Milton, amigos e amigas, galera da Itatilive, o Samuel, essa sequência é importante porque o jogador passa a ter confiança e nitidamente em alguns jogos o Matheus não apresentava essa confiança, ele que começou muito bem, depois deu uma queda de rendimento e aí é sempre aquele passe pra trás, sem aquela convicção pra avançar e tendo a confiança do treinador isso muda e principalmente a sequência, isso faz toda a diferença e com isso ele pode crescer e apresentar a bola que todo mundo que acompanhou ele na base sabe que ele tem. Pois é e é um jogador importante e tá aí no Cruzeiro há um bom tempo. onze e quarenta e cinco marcando o sinal eletrônico da Itatiaia. Ontem na toca quem esteve presente mais uma vez o Pedro Lourenço do supermercado BH acompanhando a atividade e o Dirceu Lopes, príncipe grande Dirceu Lopes, ele conhece o Vanderlei Luxemburgo há um bom tempo, tem uma resenha boa com o técnico Celeste e acompanhou então a atividade. Neste trabalho coletivo de ontem, tático, contra o time sub-vinte, o Vanderlei ganhando duas boas opções, ele ganhou duas boas opções, porque esses dois atletas treinaram normalmente hoje e hoje foi aquele trabalho físico que gosta o Antônio Melo, trabalho físico no campo e também na caixa de areia. Eu falo do lateral direito Raul Cáceres e também do volante Lucas Ventura o Nonoca, os dois totalmente liberados pelo DM já trabalhando com o grupo estão à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo, Ariel Cabral ainda segue fazendo um trabalho físico mais forte, assim como o Zé Eduardo e Jean Vito, Rodolfo e Norberto, esses estão entregues à fisioterapia, assim como o Henrique, que passou por uma nova cirurgia recentemente e também o atacante Quequer. A informação até do Quequer é que vem evoluindo bem pra retornar aos gramados dentro daquele prazo, final deste mês, início do mês de outubro, quem sabe nos próximos dias já aparecendo no campo pra alguns trabalhos de transição, a parte física, o Quequer que veio do Tom Bense, é emprestado a equipe celeste. Agora, Júnior Brasil, tendo o Cáceres à disposição e ele bem como vem nos treinamentos, tem até terça-feira ainda, então tem hoje a tarde, amanhã, sábado, domingo e segunda. Tem muito tempo ainda pro Cáceres melhorar a condição física e ser opção, porque tendo um lateral direito de origem, acho que o Vanderlei não vai improvisar o Rômulo na posição, e aí Brasil? Ganhei inclusive a alternativa pro meio de campo, dependendo do jogo, o Rômulo é aquele cara que enfia uma bola longa, ele tem qualidade, apesar de que caiu muito o futebol do Rômulo, aquela estreia dele foi sensacional e também essa questão, hora lateral, hora volante, hora meia, isso acaba não dando o jogador uma consciência daquilo que ele tem que fazer, essa versatilidade é importante, mas acaba que ele fica muito dividido, então é isso que você falou, de colocar um cara de ofício, é muito importante, agora, depende muito da condição física, Cáceres estando inteiro, pra mim, é o titular. E ele que já viveu bons momentos aqui no Cruzeiro, quem sabe com o Vanderlei, Vanderlei tá recuperando tanta gente, o Broque, por exemplo, fez uma grande partida contra o CRB, quem sabe? O mesmo valendo pro lateral direito paraguaio, Raul Cáceres, já nesse compromisso contra o Goiás. E pro meu campo, talvez o Rômulo saindo da lateral, passe a disputar uma vaga, o Adriano acho que já virou titular absoluto, com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Já o Rômulo brigaria ali por uma condição de titular também, tem o Lucas Ventura agora ficando à disposição, então o Vanderlei terá muitos dias ainda e somente, creio eu, a partir de sábado, domingo, é que ele vai montar esse time que joga contra a equipe do Goiás. Enquanto isso, Cruzeiro segue acertando os últimos detalhes pra partida do dia onze de setembro contra a Ponte Preta na Arena do Jacaré e Sete Lagoas. A CBF ainda vai confirmar o Cruzeiro. O Thiago trouxe ontem também, tenta ampliar a capacidade da Arena e tem chance de conseguir e vai definir também o preço do ingresso. Cruzeiro pensando muito porque tem a questão do deslocamento, muita gente aqui de BH e de outras cidades próximas a Sete Lagoas vão também nesta partida do dia onze de setembro e o clube também pensa num preço atrativo pro torcedor. O pessoal reclamou bastante e com razão do preço do ingresso pra aquela volta contra o Confiança no Mineirão e agora tem que pensar bem na Arena do Jacaré em Sete Lagoas em ter um caldeirão no jogo do dia onze de setembro diante da Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos seguir acompanhando o treinamento desta manhã muito puxado Milton. Caixa de areia Antônio Melo gosta muito, ele disse que dá muito resultado e por isso faz sempre em todos os clubes que trabalha e o Cruzeiro turma vai descansar daqui a pouco o almoço na toca mesmo porque a tarde tem mais treino na toca da Raposa dois.